Pessoal, estamos aqui esse ano com coleguinha nova aqui na CIS. E aí, Rebeca? Las Vegas. Tá bem bacana. Olha só, não é só Las Vegas. Las Vegas é animal, mas a CIS é o que há. Esse ano mais triste, né? Um pouquinho mais deprê, menos gente e tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas tenho aqui a minha cola. Acabamos de sair do Trends to Watch, palestra que abre a feira. Alguns números aqui, né? Então, a gente tem 800 startups rodando aqui dentro. Mais de alguns milhares de estandes. E, gente, é muita coisa. Agora, tem umas coisas interessantes. Por exemplo, fala inicial. A gente viu que os Premium Services começaram a crescer bastante. O que são os Premium Services? O pessoal quer a ideia de que um bom atendimento seja dado. Então, a gente tá vendo isso aí crescer. Números foram apresentados aqui. Netflix com 214 milhões de usuários. é o Brasil, tá? E aí, a gente tá vendo algumas novidades acontecendo, tá? Nesse cenário, tá? Pontos pra gente olhar aí e que eu acho que são legais da gente discutir, que a gente vai tá discutindo aqui no canal, vamos tá discutindo no podcast também. Retail Tech, Fintechs, Healthcare Techs, coisas que tão surgindo, que tão brotando aí graças à pandemia. Com certeza, aqui dentro do Unveiled, o Unveiled é um evento que traz aí a demonstração, né? Traz ao mundo as novidades, alguns premiados aqui da CIS. Então, a gente tá chegando aqui agora, né? E vamos, com certeza, gravar algumas coisas aqui. Então, um pouquinho mais pra frente, com certeza, vocês vão ver algumas coisas aqui. Não tinha como deixar de falar. O apagão de chips. E com o apagão de chips veio uma enormidade de coisas, né? Veio uma enormidade de investimento aí nessas coisas, né? Intel, né, Rebeca? Investindo aí milhões, bilhões, né? Abrindo novas plantas de fabricação e tudo mais. E subir a rede, né? De abastecimento. Exatamente. E um ponto interessante, 5G, né? 5G. 5G. Foi bastante comentado, né? Na abertura lá do evento. E achei interessante que foi voltado pra empresa, né? E não pro consumo pessoal. Então, parece que vai entrar aí nas fábricas, nas empresas. Exatamente. 5G vai vir aí pra dar um boost, né? Nesse mercado. Habilitando, né? Habilitando a ideia do seguinte, daquela conectividade com baixa latência, mas isso não vem separado de nuvem. Andam lado a lado. Lado a lado, né? E aí, quando a gente fala desse tipo de coisa, inteligência artificial, que é isso da John Deere, que foi apresentado aqui. Meu, sensacional, né? Sim, no campo, né? Que é uma coisa que a gente quase não escuta falar sobre IoT e conexões. O campo também tá aí, né? Pra ter toda essa tecnologia e esse avanço. Um ponto importante, né? O case da John Deere, pra quem não conhece, né? Eles aplicaram o seguinte, eles visualizam a praga e aí agem em cima da praga. Usando visão computacional, usando uma série de coisas. Quando a gente fala de agricultura, que a Rebeca acabou de trazer aqui, dificilmente a gente ouve falar. Tá todo mundo focado no quê? Na casa inteligente. Tá todo mundo focado na fábrica, na indústria, no carro elétrico, né? No carro autônomo, numa série de coisas. A agricultura já é de precisão há muito tempo, só que se fala pouco. Cada vez mais estamos vendo crescer coisas aqui, né? E não tem como deixar de falar do metaverso. O metaverso eu acho que é um capítulo à parte, né? Ainda precisamos conversar bastante sobre o metaverso. Eu acho que ainda cabe, né? Vai ter assunto ainda aí. Vai ter muito assunto ainda aí, né? Pra gente dar uma olhada. Bom, um ponto também que foi tratado aqui na abertura. Saúde mental. A gente tá no meio de uma pandemia. Cresceu o número absurdo aí de serviços, né? Serviços de venda de videogames, por exemplo, né? Cresceu absurdamente. Venda de TVs smart cresceu absurdamente, né? Então, tudo isso reflete o quê? Reflete a pessoa tá dentro de casa. O uso de remote working, né? Do cara tá trabalhando remoto. Venda de laptop. Venda de uma série de coisas. Gente, isso vai refletir na saúde mental. Em algum momento essa conta vai chegar. Falou-se aqui também, né? De tecnologia focada nisso aí. Bom, vamos ver o que que tem aqui dentro do Unveiled. Primeiro dia de feira. Rebeca, bem-vinda a CES, né? Primeira vez aí. Vamos agora brincar no parque de diversão que nos espera aqui atrás com muita coisa legal. Vamos lá. Bora. Pessoal, tô aqui do lado da Circular. Circular desenvolveu Kickstarter. Olha só que legal. A gente fala muito de produto e o que é interessante de produto é que tem um ciclo de vida, né? E aqui na mão eu tenho um anel com tecnologia embarcada. Qual tecnologia? Leitura de oxigenação, SPO2, temperatura, ritmo cardíaco, movimentação e um acompanhamento offline. Ou seja, posso pegar esse cara, vestir e ignorar. Não tem que ter nada conectado, tá? E aí é que é o mais interessante. Quando a gente fala de um negócio como esse, é que eu começo a ter a ideia de um vestível que eu não tenho aquela necessidade, por exemplo, né? De ter um telefone celular conectado. Então eu não preciso estar com esse cara conectado. Eu tenho simplesmente um device aqui, tenho todas as medições que eu preciso e na hora que eu me conecto a um telefone celular, eu volto a ter o sincronismo. E aí eu me utilizo da aplicação para conseguir fazer isso aí. Preço final, 2, 5, 9 dólares. Aqui no mercado americano, vai começar a vender por agora, tá? E a ideia deles começou lá atrás, né? Os caras fizeram Kickstarter, olha o ciclo de produto aí. Kickstarter versão 1, versão 2 e agora a versão acabada que está indo para o mercado. Então é, essa é a ideia, né? Quando a gente fala de produto, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de criar dispositivos, quando a gente olha de fora, né? Então a gente pode dizer assim, meu, isso aqui é um protótipo, né? E aqui dentro eu tenho uma série de coisas embarcadas. Então eu tenho muita tecnologia embarcada, eu tenho software embarcado aqui e diversos modelos aqui funcionando, tá? Então, mais uma coisa que a gente vê aqui, que é interessante, né? A gente trazer essa discussão à tona do seguinte, meu, não é só você olhar e ter aquela ideia brilhante para chegar nesse produto acabado aqui, tempo aí de estrada, né? E aí o que é bacana, muita coisa legal aqui embarcado, mesma coisa que eu tenho num Apple Watch. Só que o Apple Watch eu carrego todo dia, esse cara aqui eu carrego a cada 3 dias. Com certeza daqui a um tempo, teremos novas tecnologias, que eu vou carregar esse cara menos vezes, né? Então é, essa é a ideia, a gente está vendo aí surgirem mais coisas conectadas. Vamos ver o que mais a gente acha por aqui na CIS para vocês. Olha só que legal que eu tenho aqui na minha mão, né? A gente já tem visto aí uma série de coisas conectadas e que, meu, você consegue localizar, tipo aquelas Apple Tags e tudo mais, né? Aqui na minha mão eu tenho uma mochila feita com 26 garrafas PET. E olha só que bacana, mochila, poxa, super top, né? E aqui dentro, ó, eu tenho um device que eu posso localizar a mochila usando, né? Toda aquela parte de buscar meu iPhone e tudo mais, devices Apple ainda, né? E nesse botão aqui eu consigo também achar meu telefone. Então é, mais uma inovação que a gente viu aqui. Ainda não está no mercado, vai para o mercado agora, né? No verão de 2022 e ainda não tem preço definido. Ganhou o prêmio aqui, ó, CIS Award de 2022. Então, produto bem interessante e bem de frente, né? Aquela ideia da tecnologia sustentável. A gente está falando de 26 garrafas PET para fazer o case dessa mochila aqui, com tecnologia embarcada. Vale dizer também, esse cara que está aqui dentro, um ano para recarregá-lo. E tem um cabinho USB para você naturalmente carregá-lo também. Começamos a ver inovações na era da pandemia. Aqui na mão eu tenho um cara que vai pegar e vai te ajudar a respirar. É um ventilador para que você coloque pelo lado de dentro da máscara. Ele tem um ímã aqui nessa lateral. E, além de tudo, eu estou falando de quê? Estou falando de que eu tenho um cara aqui que precisa ser carregado aí ao longo de, sei lá, seis horas, oito horas, mais ou menos. E ele vai pegar aqui nessas hastes, ó. E vai te ajudar a não ter, né, que ficar com o negócio pendurado aqui na orelha. Claro que tem umas máscaras que prendem atrás da tua cabeça. Mas é um pouco mais desconfortável, né. Eu mesmo tenho uma, mas eu resolvi trazer para cá essa de cá. Bom, essa é uma inovação dessa nova era. Estamos falando de dois anos aí de pandemia e a gente começa a ver produtos, né, já acabados, funcionando, saindo, vindos dessa era de Covid. Vamos ver o que mais vem por aí e o que mais tem aqui na CES de 2022. Hora de tirar a máscara para gravar o fechamento do Unveiled. Três horas de evento, Rebeca. Andamos bastante. Cara, tipo morto, né. Tipo morto, perna doendo. Acho que a gente passou em umas 60 empresas aqui, umas 50 empresas, sei lá. Por aí. Por aí. Conversamos com muita gente, muita coisa boa. Mas eu venho há muito tempo e eu posso te dizer que esse ano está bem deprê aqui. Muito, muito bufo fechado, vazio, vazio pra caceta. Todo mundo com medo, medo do Covid, medo da Omicron, medo de uma série de coisas. Mas a gente viu muita coisa legal, né. Vimos inovação graças ao Covid. Vimos inovação de medição de água, vimos inovação de luz, vimos inovação de bateria, Vimos inovação de qualidade do ar. O que mais? Pets. Vimos realidade aumentada, vimos metaverso. Cara, um resumo do que vem por aí na CES. Amanhã temos mais um dia de mídia, né. Dia mais light um pouquinho, mas ainda muito restrito, né. Só pra quem está registrado como analista, como mídia. E quarta, quinta e sexta a gente tem o evento fechado. Um dia a menos, né, esse ano. Recebemos aí, por causa do Covid, recebemos aí, né, um comunicado. É totalmente safe, posso dizer aqui, né. Acho que a gente se sente seguro, pelo menos. Ambientes preparados, pessoas preparadas. Teste de Covid distribuídos. A gente recebeu dois testes cada um, pra que a gente possa fazer em casa, né. Testes de confiança. Então, todo mundo aqui preocupado com questão de vacinação, com questão de uso de máscara. A gente tira a máscara aqui pra gravar, mas não tem ninguém aqui do lado da gente. Segurança o tempo todo passando, conferindo isso, né. E, por hoje, eu acho que é só, né. O que você mais gostou, Rebeca? Bom, eu acabo gostando mais das coisas que a gente vê no dia a dia, né. E acaba vendo aqui algumas aplicações, inovações. Eu acabo me interessando mais. Mas tem umas coisas legais também, assim, mais pra diversão, né. Também pra galera que curte, né. Pra galera que curte wearable também, tem bastante coisa aí. Parece que no evento mesmo, né, vai ter também mais. Vai ter mais coisas, com certeza. A gente vê umas coisas legais aí e eu acabo me interessando. Melhor produto pra você? Melhor produto? Difícil escolher, hein. Eu gosto mais daqueles que trazem coisa de conectividade e tudo mais, né. Talvez o anel. O anel ficou maneiro. Ficou legal, né. O anel foi maneiro. O anel é diferenciado, né. Mas eu acho que... Eu... Eu... Eu não sei, cara. Mas eu vi muita coisa do modal de transporte, né. Então vi muito moto elétrica, custo mais barato. Gosto mais desse tipo de coisa. Mas como você, né. A gente vive no dia a dia a conectividade. Vimos um chip aqui que promete um uso de bateria mínimo, né. Vimos sensores de CO2 que também... Cara, é muito difícil dizer o melhor produto. Poderia aqui ficar um tempo. Mas vamos encerrar nossa conversa do dia de hoje com um muito obrigado aí a você que está nos ouvindo, né. Com muito obrigado aí a você que nos apoia nas redes e seguimos para o segundo dia. Amanhã temos coisa nova aí também rolando, né. Bom, tem um coquetel rolando aqui atrás. Vamos pro coquetel, né, Rebeca? Vamos aproveitar, né. Aproveitar agora a gente tem 20 minutos antes de fecharem tudo, né. Os estandes já estão fechando. Tempo regulamentar já se foi. A gente agora vai tentar pegar ali uma biritz e dar uma descansada. Vamos nessa. Valeu, obrigado.